E... Fala aí, superfícieis! Seja o Alex aqui, é começando mais um vídeo, rapaziada, da nossa linda série Stand of Toys. E o seguinte, rapaziada. No último episódio, eu fiz essa casinha aqui, né? Que vai ser um armazém aqui dentro. Armazém não, é uma fábrica. Aqui é uma fábrica de couro, então eu vou armazenar couro aqui e todos os materiais pra fabricar couro. Coloquei dois baúes até aí, pode não dar, né, rapaziada? Coloquei um lampião aqui também. E coloquei o pizinho de madeira, mano. Ficou muito bonitinho, ficou, rapaziada? Fala aí. E, rapaziada, e aí, mano? Me conta aí como foi o seu dia, mano. Foi um dia bom ou como é que foi o seu dia aí? Conta aí, me fala nos comentários aí, rapaziada. Ih, seguinte, eu tava limpando essa área aqui, mano. Mano, aqui em casa tá um calor de esgramento, rapaziada. Um calor medonho, mano. Ih, eu tava limpando isso aqui, mano, imaginando, mano, no friozinho desse aqui, o cara tá dando uma trabalhada assim na neve. Deve ser bom demais, hein, rapaziada? Só não é bom aqui pro personagem, que difícil de sobreviver. E aqui, rapaziada, você pode ver minha engrenagem? Que ela tá girando pra direita, né? Os inscritos falaram, mano. Teve um inscrito aí que falou que se eu continuar morando nessa casa aqui, por a engrenagem tá rodando pra esquerda, rapaziada, tem perigo de eu ficar louco, entendeu? Quando eu chego perto da casa, já começa a rodar pra esquerda, tá vendo? Aí vai diminuindo. Aí diz que tem perigo de eu ficar louco aqui. E o pior que eu tava mesmo, rapaziada, tinha hora que eu tava morrendo sem ter nada e eu morria, entendeu? Aí, se essa mexerinha descia, ia acabando minha vida e eu morria sem fazer nada. Comendo e tudo, mas morria de qualquer forma. E nesse vídeo daqui, eu quero juntar os material pra nós construir a nossa... Finalmente construir a nossa casa, porque isso aqui não é a casa, isso aqui é um bloco de pedra, né, rapaziada? Que a gente fez só mesmo... Só mesmo pros bichos não atacarem a gente, né, mano? Mas sobrevivimos aqui até hoje e não vou destruir ela, não. Vou deixar ela aqui, porque a gente vai precisar dela ainda, né, rapaziada? E a gente vai fazer a nossa casa nova e tal ali. E vamos construir o chiqueirinho lá. Vamos criar os animais e tal. Quero criar porco, ovelha, galinha. Esses animais que dá pra domesticar, né, rapaziada? E, mano, foi passando esse tempo, rapaziada? Esse tempo que eu passei minerando e tal, pra conseguir cobre, pra poder fazer armadura de cobre, que até ela tá aqui ainda, eu tô nem usando ela ainda. Porque a gente vai usar ela pra matar o gigante de ferro que tem lá na biblioteca, lá na dungeon. Isso aí vai ser o último episódio aqui da série, que a gente vai matar ele e vai conseguir o planador pra gente pular das montanhas e sair voando aqui pelo mapa. É, rapaziada, vai ser tenso. E, seguinte, nesse tempo que eu passei minerando e tudo mais, e juntando minério e construindo as coisas, eu descobri várias coisas. Eu descobri que dá pra fazer o vidro de quartzo, que é muito simples de fazer. E, mano, eu quebrei a cabeça muito aqui, colocando quartzo aqui e carvão, queimava e fazia o vidro. E eu descobri que dava pra fazer o vidro, rapaziada, simplesmente assim. Quarto transparente e graveto. Quer dizer, não sei se era assim ou se era assim. Vidro de quartzo. Olha, tá aí, ó. Dois sticks e quase transparente. Mano, eu gastei muito carvão fazendo vidro, rapaziada. E daí... Ó, eu tô com frio, mano, já, velho. Nossa, mano, 34 graus, eu tô com frio, rapaziada. Como assim, mano? Nossa, então o dia hoje vai ser tenso, hein? É porque eu tava lá fora e esfriou a temperatura. E o seguinte, rapaziada, o que eu queria falar pra vocês. Esse tempo que a gente passou minerando e juntando esses minérios aqui pra construir as nossas ferramentas, olha aqui o que foi que aconteceu, rapaziada. O que aconteceu? Uma das nossas galinhas fugiu. Tá aqui, ela aqui, ó. Tem uma galinha aqui e um guaxinim. Um guaxinim e a galinha tá aí, que eles fugiram. A galinha fugiu por causa da neve, que a neve cresceu mil blocos e essa conseguiu pular. E vocês me deram essa dica aí, já no canal. Só que os vídeos já tão muito adiantados, rapaziada. Eu vou descobrindo na pior forma. E também aconteceu o seguinte. Já nasceu os pintinhos, já se formaram galinhas e eu não vi, rapaziada, por causa da neve, mano. Ó, essas galinhas aqui que nasceram agora, elas não têm medo de mim, tá vendo? Que já são filhote da nova geração. E essa aqui são a geração antiga. Tem um galo, duas galinhas, tem outra galinha aqui, ó. E elas têm muito medo de mim, tá vendo? Já as novas que nasceram, não têm medo. Mano, da hora, né, rapaziada? Aí, mano, aconteceu isso aí, tudo mais. Fugiu algumas galinhas minhas por causa do gelo. E eu consegui farmar aqui alguns centeios, mas o linho eu não consegui muito. Linho é muito pouco, rapaziada. Porque eu não sei, mano, mas a plantação morre. Aí eu botei uma planta de fruta aqui dentro pra ver se eu consigo frutas, né, rapaziada? Se eu conseguir frutas, eu vou botar só plantação aqui dentro de frutas. E vou botar algumas, tipo assim, cenoura e essas coisas. Eu não vou plantar linho agora, não. Eu vou deixar pra plantar linho no verão. E o seguinte, vamos começar a construir nossa casinha. E eu quero construir a nossa casinha nesse espaço aqui, rapaziada. Vai ser uma casinha muito bonitinha, mano. Não, não vai ser bonita porque eu não sei como é que vai ser ainda. Mas eu vou me esforçar ao máximo pra fazer uma casinha muito bonitinha aqui, rapaziada. E hoje, a gente vai farmar alguns materiais pra construir essa casa. Eu quero construir muito tijolo. E eu vi que vai precisar muito disso aqui, ó. De terra, rapaziada. Vai precisar de muita terra. E uma coisa que vai precisar também de palha, graveto. Mano, vai ser top. Eu quero farmar alguns materiais pra depois nós começar a construir ela, né. Esse episódio aqui, não sei se vai dar pra começar a construir ainda. Ah, e esse episódio aqui também eu quero fazer, rapaziada. Eu quero fazer uma tesoura, mano. Ah, uma coisa que eu queria mostrar pra vocês também, rapaziada. Que eu lembrei agora, ó. Coloquei umas madeirinhas aqui pra ficar bonitinho. Eu achei a abelha, rapaziada. Vou mostrar aqui pra vocês rapidão. Deixa eu ver se eu me lembro onde é. Aqui, ó. Ó. Tá vendo, rapaziada? Só que ela tá sem flores. Pouca flores. Eu acho que é por causa do frio. E tá sem mel. Tem um mod, rapaziada, nesse jogo aqui. Que você coloca na árvore aqui e coloca um balde. E a resina fica caindo dentro do balde. Nossa, mano. Esse jogo aqui é insano, rapaziada. Depois, futuramente, eu vou fazer uma série com mods também. E tá pra sair agora a nova atualização, que é 1.19. Que vai acrescentar vários animais. E eu vou ver aí. Eu acho que eu vou fazer a série dos primitivos nela. Vai ser a nova série dos... Primeiro a gente vai fazer essa série aqui, né, rapaziada? Zerar ela. Não sei se vai sair... Se a 1.19 vai sair e tal. Mas a gente vai tentar zerar aqui. Conseguir o planador. Conseguir tudo. Aí depois a gente vai fazer os primitivos. Já na nova atualização. É, mano. Atualização é tudo, rapaziada. Então, bora aqui fazer o que a gente interessa, né? Que é tijolo. Eu quero fazer aqui, ó. Tijolo de barro. Aí, ó. Tijolo de barro. Eu vou precisar disso aí tudo, ó. De areia. De terra. Agila azul. Agila refratória. Palha. A gente vai juntar isso tudo nesse vídeo daqui. Pra gente fazer tijolo. Pra depois a gente começar a construir a nossa casa. Aqui tem baixa fertilidade. Baixa fertilidade. É, aqui já dá pra dar uma ajudinha, né, rapaziada? E o que eu quero fazer? Ah, vamos fazer também a tesoura nesse episódio daqui. Vamos fazer disso e disso. Sair juntando aí as coisas. E depois a gente bota num baldinho, né, rapaziada? Num baldinho não. Deixa eu ver aqui. Aqui. Vamos botar tudo aqui. Os materiais que a gente vai precisar. Areia também. Vamos aqui fazer a tesourinha. Ah, não. Já tem uma barra aqui. O inscrito falou que com um carvão já dá pra esquentar. Vamos ver aqui. Vamos fazer o teste. A gente vê se dá pra esquentar mesmo. Inclusive, acho que a gente vai precisar fazer mais carvão. Cadê? Não. Ainda tem um bocado aí. Acho que esse aqui era o último. Não, ainda tem mais dois aqui. Fora o pé aqui que eu tenho lá guardado. É, rapaziada. Deixa eu ver se rodou alguma coisa aqui. Rodou ainda não. Ah, mano. Vocês falaram também, rapaziada. Mano, esse vídeo aqui tá top. Vocês falaram também que esse manual aqui, ele é pra ser manual. Ele não precisa da coisa aí, ó. Da roda. Aí, começou a rodar agora. Só foi eu tirar. Mas vamos ver, ó. Ó. Tá vendo que tem coisa aqui dentro? É só clicar com o botão direito aqui em cima, ó. E segurar que ele gira, mano. Caramba, velho. Como é que pode, mano? Olha isso aí. Vou fazer aqui uns pãozinhos pra nós. Deixar ali guardado. Mano, o pão é muito bom, rapaziada. Por quê? Porque se você deixar ele no pote, ele dura 60 dias, mano. Acho que é 60 dias, se eu não tô enganado. Pronto, terminou. Aí aqui eu boto a peça de novo, ó. Aí, ó. Ah, é porque não tem força pra girar, mano. Ah! Mano, que física, velho. Não dá, mano. Esse jogo é muito realista, rapaziada. Outra coisa também que vocês falaram pra mim, eu não sabia e eu descobri. Você pega algo aqui e ao invés de apertar Ctrl assim e colocar, você tem que colocar Shift, rapaziada. Então, é só apertar Shift. Não. Você aperta... Eu tava apertando Shift pra se agachar e colocar o balde no chão. É só apertar Ctrl e clicar no chão. Vamos ver aqui. Fazer um algo infinito aonde, meu Deus do céu. Eu queria fazer um algo infinito aqui, rapaziada. Por aqui, por perto. Não, aqui dentro de casa eu queria fazer, né. Deixa eu tirar o escadinho daqui, botar ele aqui. Eu vou fazer um algo infinito aqui pra ver. Vamos ver se eu consigo. Ó. Ah, moleque. É só segurar Shift, rapaziada. Aqui ele coloca água, mano. Não, acho que... Pera aí. Pera aí. Não precisa só de água infinita, não. Pera aí, pera aí, pera aí. É. Só uma água já serve. Uma água já serve. Mano, que top. Agora eu pego aqui, ó. O pão, rapaziada. Eu peguei o pão. Aê. Seis pãozinhos pra nós, ó. Não sei se duas lenhas. Vai dar pra esquentar esse forno. 550 milímetros de cobre. Ah, é cobre que tem aí. Muito cobre. Acho que com duas madeiras, não sei se vai dar pra esquentar esse forno, não. Deixa eu ver. Se não der, eu boto mais depois. Pronto. Deixa eu ir queimando. Ó, só foi até 800 graus com o carvão. Foi eu que fui burro mesmo que não prestei atenção. Mano, deixa aquele like. Se inscreve no canal. Ativa o sinal aí pra nós, rapaziada. Que essa série aqui dá trabalho pra editar, hein. Dá trabalho, mano. Eu tenho que gravar 40 minutos pra poder transformar 40 minutos em 10, em 15 minutos. É difícil, rapaziada. É pesado, mano. É 3 horas da tarde. 1.100. E o forno aqui ficou só em cento e pouco. Ô, 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 mano. Pera aí, pera aí. Aqui, rapaz. Aí eu me queimo. Ué, duas barras? Ah, não. É uma. Porque bugou. Ih, vamos fazer aqui a tesourinha, né, rapaziada. Cadê a marreta? Ha, galo cantador, menino. É igual o galo que eu tenho aqui em casa, esses galos aí. Pronto, ó. Aí que eu vou ter que tirar agora aqui, ó. Ué, parece uma pinça, né, rapaziada. Ó. Mano. Da hora. Esse jogo é muito lindo, velho. Tu é doido. Eu me apaixonei pelo jogo aqui, ó. Hi, hi. E aí? Tesourinha prontinha. Pera aí. Deixa eu ver se eu consigo fazer essa tesoura com osso. Cadê eu? Eu tenho um osso aqui. Não, com osso não vai, não. Ué, é só assim, será? Tesouro. Deixa eu ver aqui. É, eu acho que é só assim, rapaziada. Deixa eu ver aqui na árvore agora. Ih, já tá ficando de noite, mano. Que hora é? Quatro horas da tarde. Mas aí, comecei a ouvir agora, já tá ficando de noite. Isso é uma babanica mesmo. Hi, hi. Deixa eu ver. Ó. Deixa eu ver. Ah, tirar folha inteira, mano. Que da hora que eu vejo. Ó. É, pega bastante graveto. Vem aqui com o outro lado. Não é só com o outro lado. Mano. Não gostei, não gostei. Asmei. Trinta e sete graveto já, meu filho? Que isso. Que sangue demais. Aqui dá pra podar umas árvores, hein? Podar não. Tipo assim. Tirar esse excesso de folhas, né? Ó. O cara vai tirando o excesso de folhas assim, ó. E vai pegando assim uns... Stick, né? Pinha. Também eu sei que dropa pinha. Mas tá bom de stick já. Aproveitar com o ratão aqui. Pegar um pouquinho de madeira, mano. Vou pegar esse daqui mesmo. Vou fazer aqui o rapaz e pegar a areia também. Que a gente vai precisar de areia, mano. Você viu? Aqui é areia de granito. Não sei se vai dar certo não, viu, rapazes? Bora pra casa. Dá uma assada nesses pão aqui. Já estamos em casa. Assar uns pãozinhos pra nós. Que amanhã tem mais. Sabão é que essa é de quatro em quatro. Pronto. Vou filmar pra vocês os pãozinhos enchendo. Deixa eu botar aqui a toca na mão. Ó. Enchendo os pão. Tá vendo? Agila azul. Agila refratória. Aréia. Negócio aqui. Tal, tal, tal. Tal, tal. Aí, ó. Fez quatro. Nossa, isso aqui vai gastar demais, rapaziada. Vocês não tem noção, velho. Eu vou dormir, rapaziada. Eu vou dar uma loteada pra ver se eu consigo. Vamos ver quantos tijolos eu consigo. E aí. Show que hora é. Já é 21 horas. Vou dar aquela dormida. E amanhã a gente continua. Boa noite. Amanhã. Bom dia, meus queridos. Seis horas da manhã. Deixa eu ver o pessoal que ainda tava de noite, né? Tava, tava com a mencena de... É, mencena agora. Bom, e agora eu vou dar uma acelerada pra vocês, rapaziada. Aqui eu vou tentar pegar o máximo de coisa possível. De palha, de tudo, né? Porque eu vou ter que tirar a coisa aqui, ó. Tirar a neve. E depois pegar. E agora, rapaziada. Let's go. E agora, rapaziada. Rapaz, isso aqui é bom demais, mano. Eu tô doido de eu se matar com a faquinha, mano. Não aguento não, rapaziada. E aí, rapaziada. Tá chovendo, mano. Granismo. Tô vendo o pedrinho de gelo. Parece que já tá descongelando, ó. Tá vendo? Caramba, mano. Será que vai chegar a primavera? Tá chegando a época boa. E a primavera na rama? Vou pegar o mapa lá dele. É, rapaziada. Parece que tá descongelando, mano, ó. Quer ver? Olha aí, ó. Tá começando a aparecer os pontinhos, tá vendo? Então, isso quer dizer que tá descongelando, rapaziada. E agora vai ficar bom. Mano, consegui juntar o material da nossa casa aqui, rapaziada. Agora tem isso aqui tudo, ó. É, já é um bocado, né? Tem uns vidros que eu fiz de quartzo. Eu vou juntar mais pedra aqui, ó. Para o lepípedo. Pra fazer na casa também. Agora eu queria, rapaziada. Uma pedra branca, mano. Pra fazer um contraste. Só que eu não achei ainda, então. Mas eu vou ficar com os vidros por aqui. No próximo episódio aí, a gente começa a construir nossa casinha. E a gente vai pegando os materiais. De acordo com o que vai construindo, beleza? Um abraço aqui do Max. Valeu. E até o próximo episódio. Tchau, obrigado.